Portugal é dividido por 18 distritos e cada um deles tem suas características e diferenças, assim como custo de vida, clima e nesse vídeo você vai conhecer todos os distritos de Portugal e saber qual você se identifica mais. Com certeza a maior dúvida de quem está planejando morar aqui em Portugal é que cidade devo escolher? Que cidade é melhor? É claro que vai depender principalmente das suas preferências, do seu estilo de vida, do que você está procurando aqui em Portugal. E nesse vídeo eu vou te ajudar nessa escolha super importante e falar um pouquinho sobre as diferenças de cada distrito aqui de Portugal. Para você, assim, analisar cada região e ver qual faz mais o seu perfil, qual cidade, qual região, qual distrito tem mais a ver com o seu estilo de vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Juliana ou Juba Santos. Se você está planejando morar aqui em Portugal ou se você é recém-chegado ou se você já está morando aqui há um tempo e está planejando se mudar, né? Mudar de cidade, estar um pouco perdido. Esse vídeo vai te ajudar muito. Já pega papel, caneta para anotar. Porque eu fiz um estudo, minhas anotações estão aqui, estudei todos os distritos, todas as regiões e vamos lá começar. A primeira coisa que eu tenho que falar é que distrito é igual a estado. Basicamente, Portugal é dividido por regiões. Então, lá em cima tem o norte, centro, região metropolitana, que é a região de Lisboa, Alentejo e Algarve. Isso, claro, tirando as ilhas, que é Açores e Madeira. E para ajudar vocês a conseguirem entender, eu vou estar sempre deixando o mapa, imagens e vídeos das cidades, dos distritos que eu vou estar falando, tá bom? Assim como no Brasil, cada distrito vai ter suas diferenças, seu estilo de vida, seu clima, seu sotaque, os seus tipos de trabalho, tipos de indústrias, os seus valores de arrendamento, seu custo de vida. Cada distrito vai ter todas essas diferenças. É de extrema importância você saber essas diferenças para você conseguir se identificar com o local que você vai morar. Já falamos que Portugal é dividido por essas cinco regiões e nessas cinco regiões tem 18 distritos, ou seja, 18 estados. E o primeiro distrito que a gente vai falar é da região norte, lá de cima, gente. Lá de cima, divisa com a Espanha e se chama Viana do Castelo. Para quem deseja morar em Viana do Castelo, a cidade proporciona uma vida tranquila, cercada de praias, monumentos históricos. É uma cidade mais pacata. Como tem muitas praias, então na altura do verão tem mais oportunidades de trabalho, principalmente em restauração, hotéis. E na baixa temporada já não tem muitas oportunidades. E se você pensa morar em Viana do Castelo, atenção, você vai precisar de carro porque não tem muitos transportes públicos. A notícia boa é que Viana do Castelo tem um custo de vida baixo com arrendamentos em conta. É o distrito para quem gosta de uma vida tranquila, sossego, praias e, óbvio, para quem procura arrendamentos mais baratos. E agora vamos falar de Braga. Gente, Braga é o ponte dos brasileiros, é o destino de muitos imigrantes brasileiros. E vamos entender por que Braga atrai tantas pessoas assim. Comparando Braga, Viana do Castelo, é um distrito bem mais agitado, é uma cidade maior, o custo de vida também é mais alto. O ponto positivo de Braga é que tem muitas empresas, muitas indústrias, então mais oportunidades de emprego. A cidade está cada vez mais desenvolvida e atraindo muitas pessoas. Porém, vou falar dois pontos negativos sobre Braga. Primeiro, chove muito. É um clima muito chuvoso. Um detalhe importante, toda essa região do norte é mais fria e mais chuvosa, tá? E o outro ponto negativo de Braga é que tem aumentado a taxa de criminalidade nessa região. Então, fiquem atentos. Busquem informações de jornais, de quem mora em cada distrito para vocês terem uma opinião mais certeira, né? Mas, com certeza, é um distrito que tem uma beleza indescritível. E se você não escolher para morar, vale a pena você ir lá e visitar, turistar. E agora vou falar sobre Porto. Porto todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Eu já declarei o meu amor, o meu encanto por Porto. Estive lá e me apaixonei. É um lugar extremamente lindo, com uma energia surreal. E vou estar falando aqui para vocês os pontos positivos e negativos. Pontos positivos. É uma cidade muito bonita, com muitas opções de lazer, de diversão. Tem muitas oportunidades de emprego, porque é uma cidade que tem muitas empresas, muitos shoppings, muitas indústrias. Porto é cidade grande. Tem tudo e um pouco mais. Vida cultural bastante animada, restaurantes de todos os tipos. Porém, tanta coisa assim ia ter o seu preço. E o custo de vida no Porto é alto. Os arrendamentos são caros. A opção que você tem é morar nas cidades mais afastadas do centro. Então, nessas cidades, você talvez encontre um arrendamento mais em conta. Sobre transporte, saúde. É um distrito com uma infraestrutura muito boa. Então, é completo. Tem de tudo. Você consegue se locomover sem ter carro próprio. É um lugar muito bom. Só realmente o problema é você encontrar casa disponível com valores acessíveis. Vila Real. Não sei se você já ouviu falar, mas também fica ali na região do norte. Não acho que é um distrito muito conhecido, muito falado. Mas Vila Real vem se desenvolvendo bastante e pode ser uma boa opção para você. Apesar de ser considerado interior, Vila Real é uma cidade tranquila, segura, mas tem sua infraestrutura completa. Tem zona industrial, universidade, shopping, transporte público. E por ser considerado uma região ali do interior, Vila Real não tem muitas opções de emprego, soprando sempre para aquelas vagas mais comuns em construção, restauração, lares de idosos, essas coisas, gente. O clima também ali em Vila Real é bem frio. Ideal para quem quer fugir do agito dos grandes centros, dos turistas e do alto custo de vida. Outro ponto positivo é proximidade com a Espanha. Todos os lugares que eu vou estar falando que fazem essa divisa com a Espanha é uma coisa interessante, porque muitas pessoas que moram nesses lugares vão na Espanha, dão aquele pulinho na Espanha para abastecer, para fazer compras do mês. Bragança tem um climinha mais do interior também. Não tem praia. E nos meses de inverno o clima é congelante. Por isso é adequada para quem gosta do frio. Mas apesar de ter esse climinha de interior, Bragança também tem infraestrutura, tem faculdade, tem transporte. Inclusive eu descobri que Bragança tem uma linha de transporte de autocarro que é gratuita. Então é muito interessante para quem busca um lugar tranquilo, mas ao mesmo tempo completo. É considerado um lugar com baixo custo de vida, tendo arrendamentos mais baratos. Já falamos sobre o norte, agora eu vou falar para vocês sobre a região do centro de Portugal. O centro tem seis distritos e cem municípios. Vou começar falando sobre o distrito de Aveiro, que é onde eu moro, então é fácil falar. Gente, Aveiro tem sido incrível para mim. É um lugar que eu me identifico muito. Por quê? Eu não moro no centro de Aveiro, tá? Eu moro mais para o interior. E é um lugar que eu tenho gostado bastante porque me identifico, né? É o meu perfil. Tem praia, tem festas, tem comércio, shoppings. Tem alturas que está bastante agitado, bastante animado. Agora aqui em Águida estamos tendo o Agitá Águida, que é um mês todo de julho de festas e eventos culturais. Então é um lugar muito animado, com muitas indústrias também, tem muitas fábricas, são várias praias. Eu já tenho vídeo aqui no canal também falando de Aveiro. E vou deixar os links de todos esses vídeos que eu estou falando vou deixar na descrição, tá bom? Então quando acabar esse vídeo, você clica na descrição e começa lá ver os vídeos específicos de cada cidade que eu visitei aqui em Portugal. E a questão de arrendamento, se você optar por morar lá em Aveiro mesmo, no centro, claro que você vai pagar arrendamentos bem mais caros, né? A Veneza portuguesa, um lugar super turístico. Mas se você der uma pesquisada, deixar um mapa aqui para vocês entenderem as localidades, se vocês pesquisarem por essas zonas ao redor, vocês encontram sim arrendamentos mais em conta. É uma região que eu posso falar com mais propriedade por morar aqui e eu vejo assim que é um lugar que tem muito brasileiro e eu percebo que os portugueses daqui são bem receptivos, bem calorosos, bem animados. Então é por isso que é um lugar que eu gosto muito e indico se o seu perfil parece com o meu, se você gosta assim de uma vida mais agitada. É o lugar ideal, tá? Só saber pesquisar mesmo em relação a casa, arrendamento. Agora é um distrito que todo mundo também conhece que é Viseu. Gente, sério, todas as pessoas que eu conheço que já moraram em Viseu, moram ou visitaram, só tem coisas boas a falar. É um lugar que tem recebido também muitos imigrantes, muitos visitantes. É um lugar lindo e super completo. Das cidades do interior é a mais populosa, mas não chega perto da aglomeração de uma capital, por exemplo. E olha que legal, gente, eu não sabia disso, mas Viseu já foi considerado algumas vezes a melhor cidade portuguesa para se viver. Olha que interessante. Gente, eu quero fazer um convite a todos que moram aqui em Portugal ou já moraram para dar a sua opinião sobre a cidade que você mora ou já morou, que aí fica mais completo e você acaba ajudando outras pessoas que estão aí nessa pesquisa, tá bom? Então se você mora ou já morou em Viseu, deixa aí seu comentário com a sua opinião falando sobre esse lugar. Coimbra. Morar em Coimbra é sinônimo de qualidade de vida. Os pontos positivos estão no trânsito, educação, saúde. É uma cidade mais agitada com muitos eventos, boas opções de restaurantes, shoppings, comércio. É uma região universitária e infelizmente o custo de vida em Coimbra é um pouco mais alto sim, não comparado com os grandes centros. Eu já estive em Coimbra e tenho amigos que moram lá e eles gostam muito. É um lugar que eu achei também muito bonito, muito agitado, muito movimentado, muita gente na rua. Eu gostei, eu gosto dessa animação, acho que vocês já entenderam. O que é interessante é que o transporte público é muito bom, então você tem facilidade para se locomover e é um lugar muito bonito, gostei bastante, moraria lá, porém, com os altos valores de arrendamento, por isso que a gente não optou ir para lá. Leiria. Gente, esse distrito é o queridinho de muitos brasileiros e por quê? Leiria tem um baixo custo de vida com arrendamentos mais baratos. É uma cidade para quem busca segurança, sossego, um bom lugar para criar os filhos, viver em família e fugir também da agitação. A cidade possui bom transporte público e muitas ciclovias para quem busca atividades ao ar livre. Porém, é preciso ter em consideração que não há grandes ofertas de imóveis disponíveis. O fluxo de estrangeiros procurando casa para viver em Leiria é grande. Guarda. Gente, eu já morei na Guarda, não foi uma experiência boa para mim, é um lugar que eu achei muito frio, eu achei um lugar muito pacato, muito parado, então, assim, são pontos negativos para mim, podem não ser para você. É um lugar que eu senti as pessoas lá muito fechadas, fechadas para imigrantes, para estrangeiros, então, eu sentia que eu não era bem vista nas entrevistas, que eu não era bem vista nos lugares, e o frio nem se comenta, gente, muito, muito frio. Você tem que morar num lugar que você se identifica. Se você gosta de frio, se você gosta de neve, porque lá também neva, Guarda pode ser um bom lugar para você. Os aluguéis são mais baratos, porque eu acho que não é um lugar muito procurado, e sobre oportunidades de emprego vai depender muito. O tempo que eu morei lá, eu não consegui trabalho, é um lugar que não tem muitas opções de diversão, de eventos, de shopping, gente, é um lugar muito tranquilo, muito sossegado. E se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito, e aproveita, se inscreve se você ainda não for inscrito, chega mais. Se você tem um amigo, uma amiga que está planejando morar aqui em Portugal, ou já está aqui, está pesquisando um lugar legal para morar, envia esse vídeo para esse amigo, para essa amiga, para ajudar ele também. Castelo Branco. O último distrito da região centro de Portugal que eu vou estar falando aqui é Castelo Branco. Não é só de belas paisagens e monumentos que se faz Castelo Branco. É uma cidade que vem se desenvolvendo e chamando a atenção pela qualidade de vida que oferece aos seus residentes. Os principais tipos de emprego em Castelo Branco é no turismo, comércio e serviços básicos. E Castelo Branco também faz muito frio. É uma das regiões mais frias de Portugal, inclusive, entre Guarda e Castelo Branco que fica a Serra da Estrela, que é um ponto turístico muito visitado aqui em Portugal. Neva em Castelo Branco, neva na Guarda. Pode parecer lindo por foto, por vídeo, mas viver lá e passar o inverno nesses lugares é um pouco doloroso, tá? Você tem que estar realmente habituado a esse clima. Precisa ter aquecedores na casa toda, ter várias táticas para se manter aquecido porque o inverno nesses lugares é muito rigoroso. Então, se você não for uma pessoa adaptada ao frio, fuja desses lugares, tá bom? Mas são lugares que valem a pena você visitar, você conhecer porque são distritos extremamente lindos. Assim como na Guarda, Castelo Branco também tem custo de vida mais baixo, então você consegue achar casas aí por preços mais acessíveis. Pessoal, vou dar uma pausa aqui nos distritos, nas regiões, para dar uma notícia para vocês. Eu estou com uma parceria nova que é uma agência de viagem chamada Viva Viagem e eu estou muito animada para indicar essa agência para vocês porque é uma agência com mais de 17 anos no mercado. É uma agência que tem muita experiência com pessoas que fazem esse tipo de viagens, viagens internacionais, principalmente aqui para a Europa. É uma agência super confiável com um atendimento excepcional que pode te ajudar nesse processo, nesse planejamento. E nessa agência de viagem você consegue também um auxílio muito grande nessa parte de imigração. Se você está vindo já para morar, quer contar com a Viva Viagens, é a melhor escolha que você pode fazer. Na descrição e nos comentários vai estar o link que você conversa diretamente com uma equipe, principalmente para quem vai fazer uma primeira viagem internacional, é essencial ter uma agência cuidando dos detalhes para você, te auxiliando, te dando esse suporte e a Viva Viagens pode te ajudar, pode te dar esse suporte. Alentejo A região do Alentejo é uma região portuguesa situada no sul do país, com a capital localizada na cidade de Évora. É a quarta região mais populosa de Portugal e a região mais extensa do país. Eu morei em Regengos de Monsarais que fica no distrito de Évora e eu vou começar falando sobre Évora. É um lugar muito visitado, onde tem muitos turistas, só que o arrendamento em Évora está caríssimo, está caríssimo. Eu tenho muitos amigos que moram ali por aquela zona. Arrendamento barato em Évora você só acha realmente nas cidades mais afastadas. Se você quer arrendamento barato, você vai ter que aceitar o fato de que você vai morar num lugar mais pacato, mais sossegado. Tem esse lado ruim. Se você é uma pessoa tranquila, você vai se dar super bem com essas cidades mais afastadas, né, do interior. Porto Alegre. Porto Alegre, gente, não é muito comentada, muito falada. É uma região também muito pacata, um distrito muito tranquilo, não tem muitas opções também de diversão, de entretenimento. Gente, o mais estranho é que eu não achei muitas informações sobre Porto Alegre, mas pelo que eu pude entender, é um lugar muito pacato e com poucas ofertas de emprego, de diversão, de entretenimento. Então, tome bastante cuidado se você escolheu Porto Alegre para morar. É um distrito que ainda está em desenvolvimento, então, apesar de ter um custo de vida mais barato, você não vai achar com facilidade emprego e diversão. Beja Beja é uma cidade do interior de Portugal, localizada também na região do Alentejo, com cerca de 35 mil habitantes. Cidade também tem um custo de vida mais acessível se comparado com outras grandes cidades europeias. Beja é uma cidade relativamente segura e com baixo índice de violência. A taxa de desemprego em Beja é a mais alta do que a média nacional portuguesa. E, geralmente, as oportunidades de emprego em Beja são em setores como agricultura, turismo, serviços e comércio local. O transporte público em Beja é relativamente limitado. Então, gente, é importantíssimo vocês entenderem que nessa região do Alentejo é quase que obrigatório você ter seu veículo próprio. Algo incomum que todos os distritos do Alentejo vão ter essa vida mais tranquila, o custo de vida mais baixo, rendamentos mais baratos, não tem muitas opções de emprego, são distritos que têm, sim, infraestrutura, mas que não se compara a grandes centros. Os transportes públicos são limitados, autocarro, ônibus, são poucos horários em poucos bairros, poucas cidades. O clima, em geral, lá também é um clima mais quente, mais seco. Santarém Santarém é conhecida por ficar perto de Lisboa, então muitas pessoas escolhem viver em Santarém para poder ficar fazendo essa ponte, ou seja, trabalhar em Lisboa, pegar todos os benefícios que Lisboa tem, mas fugir dos arrendamentos caros, porque em Santarém o custo de vida é mais baixo e, sim, os arrendamentos também estão mais baratos que Lisboa. Além disso, Santarém tem uma vida menos agitada para aqueles que gostam de aproveitar um final de semana mais tranquilo. Os setores mais populares com vagas em Santarém são engenharia, administração, alimentação, indústria, saúde, logística e informática. Lisboa. Eu sei que é o sonho de muita gente morar em Lisboa, mas eu imagino que vocês já saibam, né, o alto custo de vida que essa região tem. Está tão caro o custo de vida em Lisboa, o valor das moradias, o aluguel. Muitas pessoas que moram lá estão ou se mudando, saindo de lá ou dividindo casa. E, gente, tem pessoas que dividem quarto, tá? Então, para vocês entenderem, a gravidade é tão caro que as pessoas estão dividindo quarto, ou seja, no mesmo quarto com mais de uma cama, duas, três camas, beliches, e as pessoas estão pagando para ter uma cama em um quarto. Lisboa é um lugar lindo, super movimentado, super badalado, agitado, com muitas e boas ofertas de emprego, bem localizado, tem praia, tem shopping, tem comércio, tem tudo de maravilhoso, mas se você ganha o ordenado mínimo e mora em Lisboa, você precisa realmente ou dividir casa ou escolher cidades mais afastadas, né, do centro. E se você quiser saber e ver um pouco mais de Lisboa, tem um vídeo novo aqui no canal, esse vídeo está maravilhoso e eu vou deixar ele também aí na descrição, clica lá nesse vídeo depois que acabar esse e vai assistir. E se você mora em Lisboa ou já morou, conta aí nos comentários a sua experiência morando nesse lugar. E nessa região nós também temos Setúbal. Morar em Setúbal pode ser uma ótima opção para os brasileiros que desejam viver cercado pela natureza e em uma cidade mais tranquila e com ótima qualidade de vida. Com praias lindíssimas, a cidade tem uma excelente infraestrutura com hospitais e centros de saúde, diversas escolas do pré ao ensino médio, instituições politécnicas e pequenas e grandes empresas. Com um comércio bem atrativo. Setúbal fica a 48 quilômetros de distância de Lisboa, ou seja, de carro não demora nem 50 minutos para fazer o trajeto. O clima em Setúbal é bastante parecido com Lisboa, com invernos mais a menos que no norte do país e mais dias de sol por ano. Para quem gosta de praia é um lugar que vale muito a pena visitar e, claro, morar sabendo dessas outras informações que eu passei anteriormente. E chegamos em uma das regiões mais famosas aqui de Portugal que é a região do Algarve. Algarve é uma região portuguesa situada no sul do país com a capital localizada na cidade de Faro. É um dos melhores destinos de férias da Europa. Tem 16 municípios e é conhecido por ser um destino turístico e popular. Dizem que Algarve na alta temporada é o paraíso, muito agitado, com muitas ofertas de empregos relacionadas também ao turismo, obviamente, mas na baixa temporada essa zona fica meio morta, né? Então a região de Algarve só tem um distrito que é Faro e conta com 16 municípios. É preciso considerar que morar em Faro é viver em uma cidade turística. O custo de vida lá é altíssimo, tanto de moradia, alimentação, no geral. Então os pontos positivos de morar em Faro são praias paradisíacas, temperaturas agradáveis, diversidade cultural, infraestrutura eficiente e o ponto negativo é realmente as oportunidades de emprego estarem ligadas diretamente com o turismo. Então na baixa temporada não tem muitas oportunidades. Então é mais interessante pra quem já está indo com emprego ou pra quem tem alguma formação específica que esteja em falta nesse distrito. E esses foram os 18 distritos de Portugal. Lembrando que cada distrito vai ter suas cidades, então foi um resumo geral sobre as regiões e sobre os distritos. E vale a pena você agora ver qual desses distritos, qual dessas regiões você se identificou mais para fazer uma pesquisa mais intensa e mais assertiva sobre cada cidade. mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado tenha te direcionado. É muito importante mesmo você estar morando num lugar que você se identifica. Lembrando que Portugal tem recebido muita gente muito imigrante está tendo uma crise sim nas moradias então é muito difícil atualmente você conseguir achar uma casa seja em qualquer cidade todos estão passando por esse problema até mesmo quem já mora aqui quer se mudar está difícil ainda mais quando você é recém-chegado sem documento então assim tem que ter calma tem que ter paciência tem que ter um bom planejamento. Portugal é um país pequeno se comparado ao Brasil como está chegando muita gente a cada dia fica cada vez mais escasso achar casa achar emprego então está difícil foco persistência paciência fé não esquece de deixar o seu like que me ajuda muito e deixa aí nos comentários qual desses distritos você se identificou mais qual dessas regiões faz mais o seu perfil muito obrigado se você assistiu até aqui grande beijo e tchau 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 Tchau